Os irmãos vão encontrar, segundo a Pedro, um pouco antes, depois de algumas epístolas e alguns livros. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Meus irmãos, assim está escrito na palavra de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mas, eu tenho por mim que, esse versículo por si só, torna-se quase um princípio para a vida cristã. De fato, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não está escrevendo nesta epístola como alguém que está aconselhando. Mas como alguém que quase está determinando que aqueles que servem a Cristo devem crescer. E não crescer de uma maneira como nós imaginamos no cerne de hoje em dia do entendimento humano. Porque todas as vezes que você ouve acerca de crescimento, e muito mais nas mensagens que têm sido pregadas hoje em dia, por aí fora. Aqui eu sei que os irmãos são bênção. Mas todas as vezes que lá fora se fala em crescimento, geralmente determinamos crescimento em todas as áreas da nossa vida. Principalmente a financeira. A porta vai se abrir. A chave vai chegar. A chave que desce. Mas engraçado que o crescimento a qual Pedro se refere, não se determina ou se resume apenas a algo palpável. Mas a algo que não pode ser tocado. Que é graça e conhecimento. E repare que ele não diz que nós poderíamos escolher. Se queríamos crescer na graça e esquecer o entendimento e o conhecimento. Ou então escolher o conhecimento e esquecer da graça. Pedro quase que coloca como um balanceamento e um equilíbrio. Dando a ideia de que quem muito cresce na graça, mas esquece o entendimento. Torna-se como que alguém ultra religioso. Ou alguém que muito está inclinado às coisas da fé. Mas não tem a base bíblica para ter a fé que tem. Então você conhece pessoas que professam a fé em Deus. E dizem ser de Deus porque talvez possuam a graça de Deus. Mas não possuem um entendimento. E do porquê esta graça, aonde ela se baseia. Você pergunta a alguém por que você crê em Deus. E talvez ela diga eu creio em Deus porque eu creio e ponto final. Mas não sabe explicar por que crê em Deus. Mas existe a contrapartida. De pessoas que muito crescem no entendimento e no conhecimento. Mas esquecem de crescer na graça. E se tornam tão engessadas no conhecimento. Que já não conseguem mais sentir a presença de Deus. Através da letra que pula das folhas da Bíblia. É por isso que Pedro não diz cresçam somente na graça. Porque quem muito cresce na fé ou somente na graça. E esquece o entendimento e o conhecimento. Não tem base para a fé ou para a graça que está crescendo em si. Mas quem muito cresce no entendimento e esquece a graça. Torna-se alguém cru, gelado e engessado. Que muito conhece, mas não consegue sentir nada daquilo que conhece. Por isso Pedro traz à tona que haja um equilíbrio no teu crescimento. Todas as vezes que tu muito crescer na graça, puxa o conhecimento também. Mas quando você muito crescer no conhecimento, não esqueça da graça de Deus. Porque sem a presença nada seríamos nesta terra. E se os irmãos perceberam e entenderam isto que Pedro coloca a nós. Começamos a entender que este entendimento e este conhecimento por si só. Traz a graça e a fé de Deus nas nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido alguém falar aí fora. Que já leu a Bíblia de capa a capa. E conhece a Bíblia de capa a capa. Mas não tem a fé e nem a graça de Deus. E você olha no olho da pessoa. E a pessoa muitas das vezes até diz. Eu li a tua Bíblia. Eu li o teu livro de capa preta. E eu posso dizer. Eu não consigo acreditar nesse Deus. Esse Deus não existe. Porque essas coisas que estão escritas aqui não tem lógica. E talvez você pergunte a ele por que não tem lógica. E a primeira coisa que vão dizer é. Deus diz que criou todas as coisas. Lá no início em Gênesis. E gritou haja luz. Isto é impossível. E certa vez eu fui conversar com uma pessoa. E perguntei para ela. Por que é impossível? E por que você não crê que Deus existe? E ela disse assim. Porque existem três coisas. Que são necessárias. Para alguém poder existir. Essa pessoa disse assim. A primeira coisa que é necessária. Para Deus poder existir. Teria que ter tempo antes de Deus. Segundo teria que ter matéria antes de Deus. E terceiro teria que ter espaço antes de Deus. Se Deus cria. Tem que ter espaço para colocar a criação. Então se ele cria o espaço. Não pode existir. Porque se o espaço não existe antes dele. Aonde ele colocaria aquilo que ele criou? Então não existe Deus. Segundo. Você diz que Deus traz a existência. Os cientistas dizem. Que não se pode criar alguma coisa do nada. Só se pode transformar alguma coisa que já existe em outra coisa. Você grita aí que Deus disse. Haja luz e houve luz. Não dá para acreditar nisto. A ciência não corrobora com isto. E terceiro. Você diz que Deus criou o tempo. É impossível. Porque todas as coisas precisam estar agarradas no tempo. Eu olhei para ele e disse assim. É. Você talvez tenha um entendimento. Você leu a Bíblia. Mas leu sem a graça de Deus. Porque quando você lê. Você começa a entender. Que isto aqui não são apenas letras organizadas dentro de uma folha. Entenderam na direita. Não são apenas frases bonitas como um jargão de pregador. Para mim a vida fica bela. Quem começa a ler isto aqui com a graça de Deus. Percebe que é a própria vida pulando dessas folhas. E quem senta com este livro nas mãos senhoras e senhores. E começa a ler estas palavras. Percebe. Que estas palavras vão muito além de letra. Tem gente lá fora dizendo. Que isto aqui que está na minha mão e na sua. É só poesia bonita. É só letra organizada. São só frases bonitas. Eu digo assim. Tu não entendeu. Você não entendeu mesmo. Porque lá no princípio está escrito. E Deus disse. Haja luz. A palavra não volta vazia. Quando a palavra saiu da boca de Deus. E criou todas as coisas. Deus poderia ter usado a mão para criar. Mas usou a palavra. Deus poderia ter usado o pé para criar. Mas usou a palavra. Deus poderia usar qualquer coisa e ferramenta para criar. Mas usou a palavra. E eu perguntei para ele. Sabe por que Deus usou uma palavra para poder criar? Haja luz. Haja separação. Haja afirmamento. E ele perguntou. Por que teu Deus usou a palavra? Eu disse. Porque palavra não é só letra organizada. Você esqueceu de ler o que está em João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo tinha nome. E o nome dele. É Jesus Cristo de Nazaré Grandão da Galileia. Eu sinto ele aqui varão. Estão pensando que são só letras organizadas no papel não. Esta palavra é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que sai da boca de Deus e se fez carne. Para morrer por nós na cruz do Calvário. E eu continuei debatendo com ele varoa. E disse assim. Você disse que precisava ter espaço. Para Deus poder existir. Ele disse sim. Eu disse Deus está além do espaço. Deus não precisava de espaço para poder existir. Ele disse mas Deus precisava de matéria. Eu disse não. Porque quando você lê esse texto no original. Você percebe que não existia nada antes do haja. Os cientistas dizem. Não dá para criar alguma coisa do nada. Era como se Deus dissesse assim varoa. É o que? Vocês estão dizendo que não dá para criar alguma coisa do nada? Coloco nada aqui na minha mão que eu vou começar a criar. Haja. 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 Se você quiser receber esta palavra para a sua vida. Eu não sei se alguém entrou aqui dentro. E talvez você tenha aquele célebre pensamento. Eu sou um nada. A minha vida é um nada. A minha casa é um nada. A minha família é um nada. A minha história é um nada. Eu acho que tu se esqueceu quem é o teu Deus. Teu Deus é especialista em pegar nada e dizer. Haja. E eu continuei dizendo com ele, varão. Tu diz que Deus precisava estar no tempo. Tu não conhece Deus. Ele disse, por quê? Porque Deus está além do tempo. Eu vou falar de novo. Deus está além do tempo. Quer ver? Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 18. A ele seja dada a glória. Assim agora, como no dia da eternidade. Você sabe o que é a eternidade? Eternidade não tem fim. Só que nós só pensamos pra frente. Já tentou pensar no começo? Aonde começa a eternidade? Não tem começo. Não tem data de validade. Não tem ponto de partida. Eternidade sempre existiu. Só que teu Deus é tão grande. Eu lembro que eu pincelei isso no congresso. Que teu Deus não é só Deus na eternidade. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim. De eternidade. Se uma já é muito. Em eternidade. Imagine duas. Aí Deus pega as duas eternidades. Coloca na mão e diz. De eternidade em eternidade. Ele é Deus. Ele é muito maior do que a eternidade. Ele disse. Varão, eu não entendi. Eu disse. Então lá vai. Antes que houvesse dia. Antes que houvesse sol. Antes que houvesse lua. Deus criou nada e disse. Eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando ele. Quem impedirá? É Jesus grandão. Se queres crescer no conhecimento e na graça. Conheças quem é o teu Deus. Talvez você diga. O diabo se levantou. Os demônios se levantaram. O meu tempo findou. A minha casa caiu. A minha história não vingou. Deus manda lhe dizer. Operando eu. Quem? É o tempo. É Satanás. Quem me dá o nome é diabo. Quem me coloca o nome é demônio. É inferno. É trabalho preparado contra. É ferramenta preparada. Operando Deus. Quem na tua vida vai impedir a obra que ele tem contigo nesta terra? Coloque as tuas mãos em forma de receber assim meu irmão. Lá vai a primeira profecia deste sermão a quem quer receber. Não há quem possa impedir o operar de Deus nas nossas vidas. Ele está muito além das nossas limitações. Então em nome de Jesus a ele seja dada a glória que é devida. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Te conheci e as nações te dei por profeta. Tu nem existia. Deus já tinha propósito contigo nesta terra. Aleluia Jesus. Eu sinto Deus aqui. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Sabendo e conhecendo quem teu Deus é. Não. Teu Deus não é Deus com D minúsculo. Teu Deus é Deus com D grandão maiúsculo. E tanto é Deus com D maiúsculo. Que Pedro é incisivo nesta palavra. Crescer. E quando imaginamos crescer. Imaginamos que o crescer seja exterior. Permita-me falar com calma isto. É uma palavra muitas vezes difícil de compreender. Mas nós muitas vezes não somos fora o que queremos. Mas o que o dono do couro manda ser. Eu sei que vai ser uma palavra difícil. Mas você lembra quando ele chamou Jeremias no ventre da mãe e disse. Antes que eu te formasse. Eu já tinha te entregado por profeta. Então você não veio para ser profeta. Por que quer? Você veio para ser profeta. Porque antes de eu te fazer. Eu já tinha um plano para você determinado. Odre. Tu só cresce e vira profeta. Porque eu já tinha determinado isso. Antes do teu nascimento. Tu só cresce e vira empresário. Porque eu já tinha determinado isso. Antes do teu nascimento. Tu só cresce e vira um obreiro bom na casa de Deus. Porque ele já tinha determinado isso antes. Tu só cresce e vira alguém. Que presta na mão dele. Porque ele já tinha determinado isto antes. E por favor com carinho. Eu sei que nós temos por doutrina. E nem estou falando de predestinação. Não é isto. Porque senão quebraríamos o livre arbítrio. Eu estou dizendo que Deus conhece todas as coisas. É isso que eu estou falando. E eu estou dizendo que há uns vasos ele determinou. E há outros vasos ele determinou. Já te dei por profeta rapaz. Antes de você existir. Outro dia eu estava conversando com um jovem. E ele me indagou acerca de uma questão. E ele disse assim. Jonathan. Se Deus quisesse que eu fosse diferente. Tinha me feito na serra diferente. Agora que eu nasci deste jeito. Eu vou ser deste jeito até o final da minha vida. Porque se Deus quisesse que eu fosse outra coisa. Ele tinha me feito outra coisa. Eu disse. Jovem. Você não entendeu quem Deus é. Eu vou te explicar quem Deus é. Ele disse assim. Eu sou a minha auto percepção. O que eu acho que eu sou. Eu sou. Eu disse assim para ele. Então tá bom. Eu sou um elefante azul. Me transformei em elefante azul. Então eu não sou o que acho que eu sou. Eu sou o que Deus determinou para eu ser. Eu vou falar a segunda vez. Ele disse assim. Eu acho que eu sou isto. E eu falei assim. Tá. Então eu acho que eu sou um foguete. Eu virei foguete. Porque acho que sou. Eu só sou aquilo. Porque Deus já determinou antes. E ele disse assim. Se Deus determinou. Por que eu não me fez diferente? E eu disse assim para ele. Primeiro rapaz. Você pode ter nascido. Você pode estar sentindo. Mas Deus desceu na terra. E trancou tua mão para lutar contra isto. Tem gente que vai passar a vida toda lutando contra si mesmo. Eu vou falar a segunda vez. E se for preferível. Passar 90 ou 100 anos lutando contra mim mesmo. Para entrar no céu uma eternidade. Então que seja. Tem pessoas que enfrentam satanás. Tem pessoas que enfrentam diabo. Tem pessoas que enfrentam fofoca, inveja. E tem pessoas que o pior inimigo dela é ela mesma. Desejos, emoções, escolhas que afloram. Irmãos. Quem é que não tem guerra contra si mesmo aqui que atire a primeira pedra? Quantas das vezes tu não tranca a tua boca, teus desejos, tuas escolhas? Aí tu olha para o céu e diz assim. Deus, por que eu estou sentindo? Por que tu não me fez diferente? Aí Deus manda gritar no seu ouvido. Você nunca leu Galatas doce não? Sabe o que está escrito lá? Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Sabe por que não vivo mais, mas estou pregando aqui hoje? Se eu não vivo mais, por que eu não estou no cemitério? Por que eu estou aqui pregando? Porque todas as vezes que o Jonathan levanta aqui dentro e fala assim. Eu quero isto. Eu quero aquilo. O Espírito Santo levanta também e fala. Tu está morto. Volta. Quem vive aqui agora não é mais você, Jonathan. Entenderam na esquerda. Vou falar olhando para a direita agora. Quando deseja a flora, Jonathan. Tu tem que entender que quem vive aqui agora é Jesus Cristo, grandão da Galiléia. É Ele que manda. Ele que manda no que tu vai falar, no que tu vai vestir, no que tu vai escolher, na onde tu vai. Com quem tu anda, com quem tu se aliancia, com quem tu namora, com quem tu noiva, com quem tu casa. É Ele quem decide, porque é Ele quem vive aí dentro agora. Ou o vinho entrou no outro ou não entrou. Ou o vinho está do lado de dentro ou não está. Mas quando o vinho novo entra, vivo não. Mas eu é Ele quem vive aqui dentro. Eu sinto Deus aqui esta noite. Pregador, por que é que existe tanta guerra então? Porque a justificativa que Satanás está usando hoje é a única coisa que ele sabe fazer desde o Jardim do Éden. Sabe qual é a justificativa hoje? Você é livre para ser o que tu quiser ser. Você tem que ser e se autodescobrir. A ponto de uma jovem entrar na igreja um dia e falar assim para mim, Jonathan, eu estou indo embora da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu entrei na igreja para me encontrar e não me encontrei. Eu disse, tu entrou errado então. A gente não vem para a igreja para se encontrar. A gente vem encontrar Cristo. Aí ele encontra a gente e fala, opa, já que tu chegou, morre aí para eu poder viver. Nós não estamos aqui para nos encontrar. Estamos aqui porque Cristo nos encontrou antes de virmos. Entendeu? É por isso que a mentira que Satanás usa hoje através de ideologias, de ideias, irmãos. Quase que uma geração se perde por causa de ideias ensinadas erradas. Dizendo, você é a dona do teu nariz e faz o que quer do teu corpo. Aqui não. Aqui quem manda no corpo é Jesus grandão. Aqui quem manda nisso aqui é Jesus. Essa mentira não começou de hoje. Se acha que essas ideias revolucionárias que andam o planeta e que com carinho a palavra de Deus tem que se cumprir mesmo, vai acontecer uma hora ou outra. Mas enquanto a igreja for resistência, eu aprendi uma coisa com um pastor amigo meu e ele disse assim, Jonathan, você já viu o sal dentro da carne? O sal está lá para impedir a carne de apodrecer. Mas uma hora ou outra, quando o sal for tirado, a carne apodrece. Então nós só estamos aqui para impedir o apodrecimento. Mas quando Jesus tirar a igreja, não queira ficar aqui não, filha de Deus. Porque se já está ruim hoje, imagina quando a igreja for para a glória morar no céu. As ideologias que Satanás usa hoje, dizendo acerca dessa geração. Que essa geração é dona de si mesma e Deus não manda em nada. É a mesma coisa que ele fez no jardim do Éden com Eva. Eu abro um parênteses e entro aonde Jesus mandou e a gente termina. Sabe o que ele fez no jardim do Éden com Eva? Que é que Deus falou para tu mesmo? Que eu posso comer de tudo, menos daquilo ali. Porque no dia que eu comer morro. Morre não. Então agora tem duas ideias. Tem a ideia que Deus falou e tem a ideia que o diabo falou. Deus falou que morre, diabo falou que não. Está acreditando em quê? Deus falou que se comer, certamente morrerá. Satanás diz que não, não morre, pode comer. Eu posso botar no português, claro, para chegar no crescimento da graça, conhecimento. Sabe o que Satanás estava fazendo? Ele estava pegando uma mentira e camuflando de uma verdade. Eu vou repetir. Ele estava pegando algo que parecia verdade, mas não era. E entregando e dizendo, come desta verdade. Mas quando se entra na verdade, encontra-se uma mentira. É melhor uma verdade de Deus que dói, mas me salva. Do que uma mentira doce e camuflada de verdade e me leva para o inferno. O que Satanás estava dizendo é, tu é livre ou não? Sabe o que Eva disse? Sou livre porque Deus deixou comer de tudo. Só não deixou tocar naquilo. Então não é livre. Porque se fosse livre, estava tocando naquela árvore também. Olha a ideia. Se é livre, vai lá e faz o que Deus mandou no fazer. Só que a liberdade não consiste em fazer o que dá vontade. Vou repetir. Liberdade não é fazer o que dá vontade. Na hora que Eva estava indo, Deus trancou a mão dela. Na hora que ela pegou, Deus trancou. Na hora que ela comeu, Deus trancou. Na hora que ela deu para o marido, Deus trancou. Deus não trancou, sempre foi livre. Até para fazer o que é errado. E quando fez, Deus matou. Poderia, mas desceu com perdão. Sabe por que Deus desceu com perdão? E aqui a gente entra onde Deus mandou. É mais simples do que parece. A liberdade que Satanás pregava a Eva é fazer o que dá na telha. Fazer o que dá vontade. Faz o que deseja, Eva. Se tu quer comer e o fruto é bom de aparência, por que não comeu ainda? Por que não pegou e fez ainda? Por que não foi lá e colocou a mão ainda? Só que Deus nunca impediu de fazer. O que Deus estava dizendo é, não use a vossa liberdade para dar lugar à carne. Eu nunca te impedi de fazer. Só tu certamente morrerás, não é só físico. Tem dois morrerás dentro da palavra. Uma é a morte física que é agravada. A outra é espiritual, quando Deus se afasta do homem. Porque se Deus é vida e não está mais perto, só sobra o que? A morte. Ei, Jesus amado, grandão da Galileia. Feche teus olhos e não abra neste momento. Uma glória repousou sobre nós. E um varão de mistério anda no meio desta igreja. Pregador, eu não acredito. É, talvez tenha entendimento, mas não tenha graça. Então lá vai pela graça quem tem fé. Esse varão desceu aqui dentro esta noite. Para renovar vasos que querem ser renovados. Se queres a presença de Deus. Não há mistério. Receba ela agora em nome de Jesus. Agora. Agora. Seja cheio agora. Sejam cheias agora. Agora. Diabo não pode arrancar esta presença de vocês. Satanás não pode arrancar isto de vocês. Sejam cheios do Espírito Santo agora. E onde é que até o idrica tal entre revasce e rema. Fale a língua estranha que já não falava mais. Receba renovo dentro deste odre agora. Desemboca este vaso e recebe deste azeite. Agora. Meu Deus. Olha como ele está enchendo o odre lá atrás da igreja. Olha ele enchendo os odres aqui na minha esquerda. Olha ele enchendo os odres aqui na frente. Só sai odre vazio se quiser. Odre que quer ser cheio. Receba o vinho agora. 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 Aleluia. Coloque a mão em forma de receber. Irmãos. Eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Eu não sei como você entrou aqui dentro esta noite. Mas eu sei como tu podes sair. Se as tuas forças entraram no limite. Se as tuas forças entraram findando ao final. Eis aí o vinho novo que entra e cresce com graça e entendimento. Receba a alegria que o mundo não pode lhe dar. Receba a força que o mundo não pode te entregar. Receba a paz que só o Espírito Santo pode lhe dar. Sejam cheios esta noite até o toque da última trombeta. Em nome de Jesus. A ideia remata que a tal entre que leva o ente. Rema. Hum. Namandonde que teua. A varão que passeia. Anamandubi que a tal entre que leva o ente. Remitria. Meu Deus. A glória de Deus está aqui, irmão. A glória de Deus está aqui. Pregador, inventa alguma coisa aí para eu sentir. Eu não. A glória dele é suficiente. Ela chegou. Anamandubi que a tal entre que leva o ente. Revasile. Ah, Jesus. Hum. Eu devolvo o microfone a quem é de direito. Que Deus possa vos abençoar. Retenham esta palavra no teu espírito e na tua alma. Não a larguem dos vossos corações por nada. Porque fiel e verdadeiro é aquele que vos entregou estas coisas. Jesus, grandão da Galileia. E verdadeiras são estas palavras. Para dar vida a quem quer vida. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. 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 Obrigado.